Você que está chegando aqui e vendo essa aula, eu sou o Agnaldo Dalberto, se você ainda não me conhece, eu estou aqui toda terça-feira, ao vivo, para ajudar você a entender mais sobre registro de marca, sobre proteção de marca e, consequentemente, a proteção do teu negócio. Acompanhe todo o conteúdo que eu trago aqui, principalmente as dúvidas, porque as dúvidas que os meus seguidores trazem aqui são muito, muito, muito relevantes e vão ajudar você a compreender mais de todas as variáveis que podem surgir dentro de um registro de marca, dentro de um processo de registro de marca ou mesmo até da escolha da tua marca. Se você está vendo a gravação desse vídeo, dessa aula, comenta, bota nos comentários, que toda terça-feira eu vou responder as dúvidas da semana. Então, se você está vendo no domingo esse vídeo, bota no comentário que na próxima terça-feira eu respondo. Se você está vendo na terça-feira após eu ter terminado a aula, coloca no comentário que na outra terça-feira eu respondo e assim por diante. Eu agradeço de coração a sua participação. Compartilhe o meu canal, se inscreve aqui no canal, me acompanhe no Instagram lá, sempre, quando possível, estou compartilhando algumas coisas lá. No Instagram também tem vídeo quase que todo dia. E na descrição do vídeo, aqui bem abaixo, você também encontra o meu WhatsApp, o meu e-mail, os dados de contato para entrar comigo. Vai lá, criemarcas.com.br, você vai entrar em contato. Uma informação muito importante. O WhatsApp, eu respondo todas as dúvidas, porém as demandas que têm chegado para mim, elas têm sido muito maiores que a nossa capacidade de atendimento. Nós estamos buscando regularizar isso, mas você vai ter que ter um pouquinho de paciência e eu vou responder. E as dúvidas do WhatsApp são direcionadas às dúvidas sobre os nossos serviços. Se você tiver dúvida sobre como fazer sozinho, eu recomendo que você venha na terça-feira aqui ou entre no nosso grupo do WhatsApp, lá você tem acesso ao formulário e pode mandar sua dúvida e eu respondo todas as terça-feiras. Dúvidas de como fazer sozinho, eu direciono na terça-feira aqui para responder. Tá bom? Ou no WhatsApp é dúvidas sobre o nosso serviço, sobre valores, sobre como contratar o nosso serviço. Obrigado de coração por você estar aqui comigo nessa terça-feira. Te vejo na próxima terça-feira ao vivo aqui ou num próximo vídeo. Amanhã tem vídeo novo no canal, todo dia tem vídeo novo. Acompanhe aqui e até mais. Um forte abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho